Aqui no canal, divulga o sertão, mostrando essa cultura que é nossa, cultura nordestina que a gente tem que valorizar sempre, né? Com certeza. Aqui com Vicente Sebastião. Vicente Sebastião, fazendo São Sebastião, Montevideo, Salgueiro, Salgueiro de Pernambuco. Passava aquele? Não. Pronto. Vem aqui para escrever essa grande pega aqui do rapaz aqui, né? E o William, né? É verdade, é porque a gente que vive nessa vida, a gente tem que pagar a inscrição de todas as pegas. Se não pagar, aquele fraqueiro não vai para a sua pega. Porque pega de hoje, é uma troca. É igual você trocando de serviço. Eu vou para você, hoje já mostrei para mim. E assim vai. Agora tem gente que não vai pegar dos outros. Quando é na pegadinha, ele é negação. Só que ele não vai dizer, o plano não restriu, se não foi para a pegadinha dele. É verdade. Se não foi? De norte a sul, eu gosto de andar. É verdejã, Salgueiro, Serrido. Você está valorizando, né? Pare um pouquinho agora, por causa da pandemia, não tem problema de saúde nenhum. Mas se Deus quiser, logo, logo dou o rogão nativo. É isso aí, é isso aí. Já tenho pai da Constituição e alguns amigos. Eu não sei o amanhã, Deus é quem sabe. É, o amanhã só Deus, né? Se for da permissão de Deus, eu vou continuar. Eu cuido do Sará. Deus quiser. Eu vou tocar a burra para o seu gente. Eu acho bom. Tá certo. Eu acho bom. É uma cultura que a gente... É amizade que a gente arruma. Um rinco com a raqueirama e com o povo em geral. É boa demais. É verdade. É isso que eu estava falando para a Timba aqui. que a gente faz muitas amizades assim que a gente nem espera, né? Com certeza. Nesse ramo aqui de vaqueiro, de pega de boa e corrida de argolinha. A gente conhece, entendeu? Norte a sul. Tem devedor da minha, pega em Rondonha. São Paulo, todos que eu mando a busca de devedor, só pega daqui. Você está vendo? Está bem rodando, viu? É considerado, é considerado. Pois é, gente. Estive aqui com Vicente Sebastião, grande vaqueiro aqui de Montevidéu, não é isso? É, Montevidéu, Salgueiro. Estava aqui prestigiando essa pega de boa aqui do amigo Willian, né? Willian, bem-vindo. Willian, bem-vindo. E os demais que vieram por aí, por aí, por aí, por aí, eu estou... Está junto. Estou junto. Se não for, mais manda, né? Se não for, minha presença está lá. Está vendo? Isso é a consideração, né? E pode estar vir ao menos no caderno da inscrição. É isso aí, vaqueiro, é isso aí. Muito obrigado, vaqueiro. Estamos juntos. Canal Divulga Sertão, mostrando essa cultura nossa. Valeu. Valeu.